Meu irmão, eu preciso desse emprego, brother. Como é que eu vou sustentar minha mulher? Aquela mulher, não. Aquilo ali é carnê de despesa, aquela mulher, né? Bem, gente, vocês estão com a vida ganha. Eu não, eu tô indo lá pra laje, porque vai rolar uma audição e deve ter, ó, milhares de candidatos. Brite, vem comigo. Vou. Olha aqui, eu não quero saber de mais gente afeminada aqui dentro, não, hein? Não, vou dividir meu dinheiro com ninguém, não, hein? Tu não faz ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pra mim, não, hein, porra! Tu não faz as coisas pra... Não, hein? Quase, Brite! É, bro! O que é que houve, graça? Ah, nada demais, nada demais. O Moacir foi sequestrado. Meu Deus, mãe, como nada demais? Eles podem estar matando o Moacir a qualquer momento. Impostas! Querido, com a idade do Moacir, um vento tá matando ele a qualquer momento. Para, mãe! Ele é meu pai! O que que eu vou fazer da minha vida sem meu pai? A mesma coisa! A mesma coisa! O Moacir nunca serve pra nada, parece até bolso de pijama, não serve pra nada. Calma, Brite! Calma, gente, tem que manter a calma! Não faz bem pros nervos. Para! Pelo amor de Deus! 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 Credo! Pela boca! Gente, chega de ser agressivo! Chata, mãe! Pelo amor de Deus! Agressividade não leva a lugar nenhum! É verdade! Eu sou bem! Tá? Você sabe que você não pode ficar nervosa, filha. Você é normal, assustadora, nervosa. Parece que a gente tá maratonando o filme do Exorcista. Calma! Vai arrumar o quarto pra ele! Vai lavar a louça pra ele, sim! Claro de quê? Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é, tu é um ser. Eu não vou! Cardi, você não tem poder pra mandar em mim! Como é que é? Mãe... Tu tá achando que tu tá falando com a tua amiguinha? Não, Cardi, que eu não tenho amiga velha! O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keisiane Adadeira, tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil, tu não tá falando não, hein? Ai... Que isso? Vai pegar meu chinelo! Não sou empregada! Vai pegar, cão! Pega! 21... 22... 2278! Vamos tratar o cara bem! Tá querendo dizer o quê, seu putão? Tá querendo dizer o quê? Que eu sou grosseira? Tu tá querendo dizer que eu não sei tratar os pessoas dessa comunidade que por alguma caso sou uma pessoa agressiva que chego pra pessoa, porra! É isso que eu não sei tratar os outros? Tô vendo, isso é tratar bem! Quer que eu te trate mal? Não, não, não! Não carece, não! Tô indo embora, tá? Vai embora! Vai embora pra porra! Tchau, denícia! Pega essa batata... Pega a batata de novo! Tu pega! Porra! Tu me acha grossa, cão? Um doce, princesa! Opa, bro! Ô, marraia! Vem comer, cescão! Se vocês não virem agora, vocês vão começar a falar fofos, sem dente, igual a minha Chewbacca, hein? Ah, não, mãe! Batata? Eu cortei carboidrato, pô! Tava certinho na dieta aqui, pô! Dieta do quê? Dieta do sopão! É sopão mesmo, né? Porque tu come sopão com tudo, que é impressionante que tá imenso e botar a bola na boca foca! Mas é que o menu daqui de casa também não ajuda, tudo era mais farto lá na cadeia! E eu estou farta da reclamação de vocês, hein? Eu não sou procon não, hein? Falando até em procon mesmo, eu tenho que ir lá pra resolver o negócio dessa minha condicional aqui, tá? Eu era mais solto lá dentro da cadeia! Estás sediado? Então eu vou te arrumar o que tu fazia! Eu vou te arrumar um negocinho pra tu trabalhar! Tu vai a caçar de varrer teu quarto! Vai lá varrer teu quarto! Até iria agora, mas deu uma vertigem, acho que é pressão! Pega um sal pra botar debaixo da minha língua, por favor! Não, eu vou pegar um sal, mas não vou botar debaixo da minha língua não, vai ser no mesmo lugar do expositório! Quer? Vai varrer teu quarto? Não, não, eu vou varrer, eu vou varrer! Eu vou varrer teu quarto! Então tu vai varrer teu quarto! E tu não faz perninha pra mim não, hein? Tu não faz fracinha de criancinha pra mim não, hein? Mas Raya não deixou Sonaira participar do concurso! Caixa o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate! Ai, falei mal da minha amiga! Gente, para, tá? Pelo amor de Deus! Vai lavar a louça, bro! Vai lavar tua louça! Gente, o que é isso? Não manda ele não! É, não manda! Vai lavar a louça, vai! Eu vou secar, mas ela vai mamar! Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que é a esposa dela! Porra! Tu tá falando o quê? Para! 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 Tu tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente só tem de casa! Pelo amor de Deus! Olha na cara! O meu avarice tá salpicando! Pelo amor de Deus! Ele tá igual o Sandy Júnior! Tá fazendo turu, turu, turu... Pela, mãe... Vamos lá, é assim então. Tenho dó 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 Gente, pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu, mas continuar se cantando assim é isso que vai acontecer. Ai, morreu! Tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Só que a conta de lua vai ficar com a cacete, aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa. Ah, tudo tocado. Não sabe? Que a lei tá do meu lado. Tá na menopausa mesmo. Não tá esse cara todo aqui? Minha temperatura tá normal? Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Nada é normal. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite! Ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. Brincadeira! Me urinei de gargalhar. Ai! Ah, palhaça! Eu não gosto de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe! Seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Ai, mãe! É! Ó, Rafa. Ae, graça! Muito obrigado. Que isso? Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você não, mas serve. Eu vou ligar pra esse homem desse ar condicionado que ele vai ter que vir aqui. Não. Liga. Tem que ligar mesmo, sinceramente. Liga logo! Essa menopausa tá me subindo numa coisa. Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa. E o que que era? Gravidez. E o que que eu falei? Menopausa. Não, eu falei gravidez com menos pausa. Ela falou isso? Não, senhora. Falou menopausa que eu ouvi direitinho. Que bom, que estou ouvindo, tá bom. Porque agora o que eu vou fazer é perder a visão. Aê! Que batismo! Tu tem que se meter. Eu não podia só perguntar, porra! Ah! Não, não, não. Ah, porra! Não tem medo de ter respeito, não, porra! Eu também! Aqui ó, toma, leite! É! Um pouco de respeito, por favor. Alô! Ai, tá sem sinal essa porra, tá sem sinal. Ah, sabe o que deve ter acontecido? Os caras devem ter mandado tiro, pegou no fio do wi-fi. Foi isso? Foi isso. E acertaram o teu cérebro. Para de ser burra, o wi-fi não tem fio, querida. Não. Eu tô falando, essa menina tá perdendo dinheiro. Podia que ela tá milionária só no YouTube. No YouTube. Para de falar mal dos pessoal do YouTube. Mas, mãe, só fala merda. Eu gosto deles. Um beijo pro Whindersson Nunes. Também gosto. Um beijo pro seu Carlinhos Maia, que acabou de casar. Porra! Porra! Entendi. Porra! Ronaldo, vai lá consertar o ar, vai. Vai botando ficar perdido na cena, vai. Não, não vai assim na guerra não, porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura. Não vai fazer o guerrilheiro. Que isso? Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão. Quer uma... Quer uma ajudinha roda. Meu Deus, tá muito quente. Eu não tô aguentando, gente. Ai, sogrinha, tu sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? Inatoriedade é normal sentir isso. Ai, cara! Vai, 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 vai. Mas que é uma amiga? Que isso? Ah, porra. Ô, mãe, sabia que é feio xingar? Parar de falar teu nome então, que é feio também a imagem. Vai pegar meu chinelo, vai pegar meu chinelo. Meu filho, mas tá dando tiro, gente. Vai, sai do quadro da garota. Vai pegar o chinelo. Traz aqui, porra. Anda, Britney. Baixa, Britney. Baixa, Britney. Gente, o tiro não pega nela, não. Vé, aqui ó. Volta. Deixa eu ficar aqui com você. Fica, fica, amor. Pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou lá na laje, sabia? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Eu vou, eu vou, eu vou. O tiro tá comendo o santo. Olha aqui, eu tenho corpo fechado, tá? Se bem que tem as partes que já estão bem abertas pra luzes. Eu concordo. Ô, Britney, tem essa história de mulher empoderada? Pra que ser empoderada se eu só vivo encariada, Sarah? Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso. Eu vou somar a polícia agora. Não, não. Ai. Eu roubo meu celular. Só um minutinho. Tá tocando aqui no celular. Olha aqui o celular. É celular? Olha o meu celular aí, ó. Você veio até... Amor? É celular... Calma aí que ele tá falando no telefone respeito, tá? Amor? Ele falou amor. Eu já tô indo, amor. Eu sei, eu tô indo. Tô aqui tentando descolar uma grana. Até Baiana eu virei. Até Baiana eu tive que... Falhaçada. Falhaçada. Você pode não saber que a gente tava aqui porque tem uma filastra. Mas a gente ouviu tudo. Tudinho, detalhes. Tudinho, detalhes. Agora é o problema. Agora é o problema. Com a minha filha tu não vai mexer não, cara. Não vai mexer. Abaixa aí que agora não dá pra ver. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Agora você vai ver que é cafueira, meu amigo. Agora você vai ver, parceiro. Agora você vai ver. Mamãe. Mamãe. Respira, mãe. Mamãe. Pode ir, pode ir. Subiu? Pode subir, pode subir. Esse é o tempo dela. Eu quero Guaraná. Eu quero Guaraná. Eu quero Guaraná. Mãe. Para, mãe. Eu quero Guaraná. Para. Não tem. Meu Deus, eu não tenho Guaraná. Pega um Guaraná pra ela aí, gente. Acabou, foi embora. Ai, Deus. Meu Deus. Quando ele toma o meu corpo, o hereto. Vem aqui, saiu mais um velho. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Binar agora. Foi, nossa, molequeira. Carambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não. Falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa. Serei eu, mestre? Hã? Quem é? Eu não sei. Ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu voei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma aqui só no esôfago pra dar aquele apagão. Pum. Quando ela apagou, foi. Meu Deus. E ela passa bem? Não sei o que eu perguntei. Binah, tá bem? Silêncio. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Que desnecessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência? Pode ver violência? A senhora é uma fascista violenta. Então vamos ver se não é violência. Não me engano, pessoal. 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 Sai. 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 Agora tu me engano. Mete o pé. Meu Deus. Vai meter o pé. Já meteu. Tinha que meter no meu filho, porra. Tô precisando disso? Ah, pra porra. Mãe, ele foi me batendo muito, mãe. Vai denunciar, hein. Tem que denunciar a Ana Maria da Fenha. Eu tenho. Ah, porra. Ele batia nele. É absurdo, mãe. É absurdo mesmo. Acabou. Cara de homem aqui dentro, hein. Porra. Vambora. Vambora sair daqui. Tá bom. Vambora que hoje minha varícia tá salpicando, hein. Ela tá igual a Vanessa da Mata, hein. Ai, 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 ai. Vai embora daqui. Vamos embora daqui. Olha só, vou deixar aqui, hein. Sacaninhamos era, né? Se liga, vai ficar ali. Fizemos era de bobinha, né? Estraninhona? Ah, porra, tem esse negócio de shake. Pega o shake e enfia bem no... Olha, Maicon. Não quero shake. Eu não quero. É meu tio. Não quero. Só tem porra de comida nesse negócio também. Não quero ver negócio de comida. Ai, porra. Você quer televisão ou forno do micro-ondas que só tem comida nessa porra? Não tem negócio de uma coisa? Desliga essa porra. Tá ruim esse controle. Eu vou comprar outro. Ainda essa semana. Ah, porra, tem botão. Pronto. Ai, eu quero lasanha. Não é uma bocadinha de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder estar substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder estar substituindo a minha paciência por uma porrada. Para, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no gerúndio, né, Maicon? Não, não. É que eu gosto muito da Bela Gil. Manda beijo pra ela. Olha aqui. Eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Grausso Gil. Eu tô cagando pra todo... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Eu tô... Mãe. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que deu tchutchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samur, porque eu posso ser sério. Ô, Mahaya, isso é grave. Olha só. Grave, meu Deus. Dependendo da Samura. Entendeu? Aqui, dá um shake. Meu, não. Mãe. Tu vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Enfia na goela dela, Mahaya. Enfia. Eu também acho que tá tendo um exagero aí. Eu acho que ela nem tá tão baruca assim. Cadê meu shake? Eu quero mais shake. Acabou. Cadê meu shake? Eu quero mais shake. Acabou. Acabou tudinho. Acabou tudinho, ó. Eu bebi tudinho. Não gole eu bebi. Eu quero mais shake. Aqui, ó. Acabou o shake. Acabou. Presta atenção. Mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas. A quem? Ai, que tá deixando as pessoas alteradas. Eu tô, acho. Eu tô normal, tô normal. Não parece, querida. Eu tô normal, bem normal. Me dá, eu quero mais shake. Não, tem mais shake. Acabou. 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 Acabou o shake. Vocês me infernizam. Vocês me infernizam. Vocês vão beber a porra do shake. Aí quando vem a porra do shake, você não quer que a boca shake? Acabou. Acabou. Olha aqui, querida. Temos. Padinha de fiola, padinha de queijo. Pode comer tudo. Acabou, teto. Acabou. Eu não quero fada. Eu quero meu shake. Cadê meu shake? Quem é? Eu quero meu shake, porra. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Mãe! Foi preciso, foi preciso. Meu Deus. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonita tão aí jogando joguinho no celular. Joguinho? Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui. Calhaça. Vai morrer essa casa. Cheio de poeira. A Brite vai lavar essa louça. Essa era a vó. Então continua. Ô, mãe, onde é que tu vai se toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Cheio de valorizado. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Vai! Vai! Para! Também não precisa. Não, não. Que ofência! Para! 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 Para de drama, palhaça. Vai ver. Olha... Você me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Acorda. Tá? Eu já falei que eu não quero ninguém deitado no meu sofá. Porque amarrota com a minha chinilha. Mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora não acorda e fica de bom humor, sabe? Energia positiva, lançar no universo. Ah, é? Como é que eu vou acordar? Energia positiva, você olha pro lado e vê coisa ruim aqui, ó. Me deixa. Tá bom? Olha aqui. Pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Ih! Ó a mãe falando... Brite 1. Brite varejei 2. Meu Deus! Tá louca. Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque sou eu que tô fazendo ela ficar rica. Ah! Como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que que é isso? Não tá entendendo? Não, não. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Calma, mãe. Como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa. Calma, mãe. A minha filha tá mexendo com tóxico. Não, não, não. Eu não mexo com droga. Mexe com o que, gatinho? Ó, não te mete não. Tá franguinho. Olha que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho.